Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias. E hoje eu estou aqui para ensinar para vocês como fazer um trabalho espiritual para afastar uma pessoa da sua vida. Quando aquela pessoa está te prejudicando, está com inveja, sabe? Aquela pessoa que te manda energia negativa fica te sondando e acabando com seus momentos felizes. Então, eu vim aqui para ensinar para vocês um ritual simples que vai ser muito forte para ajudar vocês a afastar essa pessoa do seu caminho. Então, vamos lá. Você vai precisar de uma pimenta. Essa pimenta não importa qual seja, o dedo de moço ou qualquer outra, tá? Mas uma pimenta comprida que caiba bastante o nome da pessoa. Você vai escrever num papel a lápis o nome completo dessa pessoa e se você tiver também a data de nascimento dela. E uma fita vermelha, fina. Essa fita, ela vai servir para cobrir a pimenta. Então, para você ter uma base, seria em torno de um palmo o tamanho da fita, uns 10 centímetros mais ou menos. Você vai pegar a pimenta, vai cortar ela no meio e colocar o nome da pessoa lá dentro. Nesse momento, tome cuidado para não colocar a mão nos olhos, porque seu olho vai arder. Depois, você vai pegar a fita vermelha e enrolar na pimenta e dar sete nós. Em cada nó, você vai pedir que essa pessoa, dizendo o nome dela, seja afastada da sua vida e que não te prejudique mais. Enfim, você vai fazer os seus pedidos nesse momento, enquanto você dá os sete nós. Depois de dar os sete nós, você pega a pimenta, vai em uma rua e deixa numa encruzilhada. Não tem problema se for de Pombagira ou de Exu. Vai lá, pede licença ao responsável, dono da encruzilhada e deixa a pimenta lá. E pode seguir a sua vida tranquilamente. E após fazer esse trabalho, tente observar o que você sente em relação a essa pessoa. Se realmente ela está se afastando, se ela está deixando de cuidar da sua vida, se ela está deixando de prejudicar você. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilhe e comente. Axé. Até mais.